5 maiores erros na instalação de produtos de iluminação. Vamos falar sobre isso? A iluminação está presente em nossas vidas há muito tempo. Mas isso não quer dizer que estamos livres de cometer erros na hora da instalação. Quer saber quais são os maiores erros? Tensão da rede. Quando compramos uma luminária ou uma lâmpada, é muito comum esquecermos de analisar a tensão elétrica do produto. Por exemplo, ligar uma lâmpada de 220 volts em uma rede de 110 volts ocasionará no mau funcionamento e poderá causar danos irreversíveis ao produto. Já se ligar de maneira inversa, o produto irá queimar na hora. Existem diversas opções de lâmpadas iluminárias no formato bivolt e que podem ser utilizadas nas duas tensões. Mas é bom sempre consultar essas informações para não correr o risco de comprar errado e ainda perder a garantia. Escolha das lâmpadas. Quando compramos lâmpadas para os nossos lustres e pendentes, precisamos nos atentar à abertura de facho. Ou seja, o ângulo que a luz irá iluminar. Lâmpadas focais, como uma par ou de croica, possuem ângulo em torno de 40 graus e não devem ser utilizadas na iluminação geral do ambiente. Da mesma forma, não instale lâmpadas do tipo bubo para iluminação focal, pois estas possuem um ângulo de iluminação em torno de 200 graus e não ficariam bem na bancada do banheiro ou para destacar um objeto, por exemplo. Iluminação de áreas externas. Um erro muito comum é instalar luminárias sem índice de proteção em locais expostos. Quando queremos iluminar jardins ou quintais, é imprescindível se atentar ao índice de proteção do produto, o chamado IP. Instalar uma luminária IP20, por exemplo, na área externa de sua casa ou negócio, comprometerá sua vida útil, já que não foi desenvolvida para esta finalidade. Portanto, sempre procure por luminárias que possuam índice acima de IP45. Excesso de produtos. Muitas pessoas confundem uma boa iluminação com o excesso de luminárias. É importante equilibrar os espaços com a quantidade correta de produtos. Por exemplo, colocar quatro grandes painéis de LED em uma cozinha compacta poderá causar uma má impressão e até mesmo ofuscamento, fora o gasto desnecessário de energia elétrica. O ideal na iluminação de ambientes menores é a utilização de uma ou duas luminárias. Procure por produtos compactos e que harmonizem com o espaço. Pendente ideal. Ao escolher qual pendente usar no seu ambiente, é interessante pensar no acabamento e no tamanho correto. Por exemplo, instalar um grande pendente em uma mesa compacta não ficará nada bom. Bem como um pendente compacto instalado em uma grande mesa de jantar comprometerá totalmente a decoração e a iluminação do ambiente. Ufa! Quantas dicas, não é mesmo? Espero que elas ajudem a deixar seu ambiente super lindo e aconchegante. Você é arquiteto e gostou dos nossos produtos? Corra agora para o Warehouse 3D SketchUp e faça o download deste e de outros produtos. 100% da nossa linha está lá, pronta para o seu projeto ficar ainda mais completo. E aí, gostou? Vou deixar o link para a compra aqui embaixo na descrição do vídeo. Garanta já o seu!